E se fosse falar de ser engenheiro bobo, é a casa A, né, porque deve ser essa reunião mais ilusitária que a gente já fez até hoje. Então, logo que você entra, se depara com dois grandes quadrados. O da direita é onde está o CPD deles. O da esquerda, na verdade, ele é um grande espelho refletindo. E aí, quando você olha atrás daquele espelho, ele é uma caixa. E lá em cima, basicamente, o que a gente tem? O NOC, que é uma central onde eles visualizam todos esses clientes virtuais para entender que está tudo funcionando. Tem uma sala de reunião muito gostosa, super arejada, com vista, que era um terraço que foi coberto, mas que eu não abri ainda. E, por fim, você tem a escadaria. Então, basicamente, lá em cima, a gente tem a reunião e o NOC e essa recepção meio informal. Quando você desce, você chega realmente na área de trabalho, né, que são mesas grandes bancadas. A gente já fez bancadas sem pé, porque, dependendo do uso, você pode ocupar um espaço maior ou menor. Então, fora daí, a gente tem uma pequena sala, que é uma sala de assuntos rápidos. Ela fica bem entre a equipe e a sala dos sócios. A sala dos sócios, propriamente dita, também não é uma sala de... Ela tem muito mais a ver aí que uma sala de estar. A mesa deles é uma mesa espirra, que te brinca, uma mesa triangular, que ela funciona como uma mesa unitária, mas ela é muito boa para a mesa de reunião, que é muito perfil deles. E aí, a cereja do bolo é essa área externa aqui, né, o local já tinha um grande potencial. Era um jardim super gostoso, a área externa, considerando que a gente tinha inicialmente, deve ser mais ou menos igual a um terço da área total. E aí, nesse desejo de ocupar o espaço aéreo aqui, surgiu a Casa da Árvore, né, que, em vez de fazer uma casinha tradicional, a gente quis fazer uma releitura e a gente começou a imaginar casas na árvore, de verdade, e aí caiu na colmeia e aí nasceu aqui uma versão super potente ali, com passarelas. A gente tem uma sorte muito grande, porque a gente está em semi-enterrado, né, daquela altura do vizinho, aqui tem um hidroclima todo diferente da rua. Se você vem aqui no dia quente, aqui é muito mais fresco. Se você vem aqui no dia frio, às vezes aqui está mais quente, porque ele está isolado e protegido, muito umidificado. Com isso, a gente consegue ter grandes janelas, sem ter uma carga, uma radiação muito grande. Fora que o prédio acaba tendo uma inércia, então, em dias como hoje, você pode deixar uma porta aberta, sem problema nenhum, que só essa ventilação já resolve o problema do ar-condicionado. Outro ponto a favor, num período de quarentena que nem eles. Hoje, a automação está trabalhando para aumentar, potencializar a luz natural e bloquear essa radiação, em resenso. A partir do momento que a persiana vai abaixar quando pisar sol e quando o sol não tem mais, ela levanta, a gente consegue ter o melhor dos dois momentos. Bloqueia o sol na hora que ele é incômodo, mas a gente tem iluminação na hora legal. Eu acho que os materiais principais que a gente tem aqui são madeira, serralheria, espelhos, superfícies reflexivas para ter essa brincadeira virtual e material acústico. Eu estou olhando em volta aqui para ver se eu esqueci alguma coisa, mas não, a gente tem poucos elementos. Material acústico, a gente usou bastante lã de pet, que é um material que é legal, que ele é reciclado, que é uma reforma super boa. Quando a gente trouxe o desafio de uma casa da área externa, eles resolveram criar vigas de madeira laminadas, que é o que hoje a gente chama de VLC, só que isso é super artesanal. Eles pegaram madeira de barco, eles foram moldando ela ao tempo, então foi muito a estrutura, a gente trabalhou junto para que aparecessem mais árvores no meio do caminho, então são troncos brutos. Então foi um trabalho bem em conjunto ali e o resultado ficou super bacana. O que eu mais gosto aqui do escritório, mas acho que se eu goste de qualquer lugar, é a área externa. O próprio Superlimon eu trabalho quase sempre no jardim, então ter um escritório funcional e preparado para essa demanda é muito legal ver isso. Obrigado.